Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Oil Included no nosso desafio em Oasis e acabamos de completar 200 ciclos, né? 202 ciclos, pra falar a verdade. Acho que só falta um monumento agora, né? É, pra finalizar aqui o Lar do Ocilar, só falta um monumento. A gente tem 7 toneladas de aço. Se eu fosse começar a construir um monumento agora, móveis, deixa eu ver o que ia faltar. Acho que só faltaria vidro, na verdade, né? Fazer mais um pouquinho de aço eu posso já iniciar a construção do monumento. Mas eu não vou fazer isso agora não. Então, esse episódio aqui, eu vou fazer ele meio que uma preparação pra live. Então, como eu tô gravando isso aqui no início da semana, eu não sei o que vai acontecer até lá. Então, eu já vou deixar isso aqui meio que preparado, pra gente dar uma mexida durante a live. Deixa eu escavar isso aqui tudo, ó. Escavar essa área aqui inteira, menos... Aqui, né? Porque aqui tem uma fumarola de hidrogênio a 500 graus. E aí a gente vai decidir durante a live o que a gente vai fazer com ela. Provavelmente eu vou trabalhar com uma turbina, pra resfriar, um resfriador aquático, e vou roubar uma energia daqui de baixo aqui, pra manter o sistema funcionando até que ele se autorregule. Provavelmente esse sistema aqui vai se autorregular em termos de resfriamento e produção de hidrogênio. Mas talvez demore um pouco. Então, vou dar uma limpada aqui. Vou laçar essa mucura. Fora isso, eu quero ver se a gente fecha 24 duplicantes durante a live. Deixa eu ver aqui. 400 quilos de ferro, ciência... Dá o ferro, vai. Beleza. Mano, isso aqui ficou muito bom, cara. Isso aqui ficou muito bom mesmo. Tá muito tranquilo. O vapor mantém aí numa temperatura que mantém as turbinas funcionando sempre a 100%. Só essa aqui que não fica a 100%, porque ela tá bem embaixo da onde tá pingando a água, né? Mas, no geral, cara, tá muito bom. Ficou muito bom esse sistema aqui. Só faltou um detalhezinho, né? Porque eu tô... Enquanto tiver hidrogênio lá, esses dois transformadores aqui ficam desligados. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Eu esqueci desse detalhe aqui, ó. Que enquanto tiver hidrogênio aqui, esses dois transformadores ficam ligados. Entendeu? Porque aí, quando acabar o hidrogênio aqui, esses dois transformadores aqui vão desligar, vai inverter o sinal. Aqueles dois de baixo ligam e esses dois aqui desligam. E aí faz com que essas linhas, de fato... Porque se eu não fizer isso aqui, quando acabar o hidrogênio aqui em cima, esses dois transformadores vão continuar funcionando e eles vão continuar gastando energia. Pode até ser que seja menos, mas eles vão continuar gastando energia. Entendeu? Então, vamos manter dessa forma aqui. Deixa eu ver. Eu preciso de um pouco de mais de chumbo, né? Deixa eu ver se tem chumbo aqui. O vulcãozinho ali... Eu tinha mais chumbo aqui em algum lugar, mas eu acho que eu já peguei tudo já, mano. Deixa eu ver se perto dos vulcões, lá onde a gente pretende trabalhar na live, também tem. É, tem, mas derreteu, né? Derreteu. Um pouco aqui, ó. Tem duas toneladas, se eu vier pra cá. Será que eles alcançam aqui? Acho que não. Eu fechei aqui. Essa aqui eu vou deixar uma parede natural. Eu fiz... Eu fiz cerâmica, né? Pra fazer as escadas. Deixa eu ver. Vamos começar já a preparar também essa área aqui, ó. Eu vou ter que abrir ela de qualquer maneira. E aí depois a gente só tira os gases. Eu vou abrir ela de qualquer forma. Eu só vou manter essa parede natural aqui de absalito, ó. Vai me ajudar bastante essa parede natural. Talvez eu ainda use também essa parte aqui, ó. Se eu fizer isso aqui de cerâmica... Putz, é 400. Só dá pra fazer 10 blocos, mano. É muito. Gasta demais, demais, demais. Acho que é melhor eu fazer blocos duplos mesmo de... De rocha ígnea. E deixar a cerâmica pra coisa específica. Fazer os blocos adiabáticos vai dar muito ruim. Vou fazer parede dupla... De rocha ígnea. Ela vem até aqui, né? Até aqui. Provavelmente a gente vai usar esse espaço aqui, ó. E aqui a gente vai usar esse absalito. Quanto de espaço eu usei daqui pra cá? Fica dois espaços aqui. Mais dois espaços aqui. Então seria aqui, né? Vou manter as paredes de absalito. Aqui também eu vou manter. O vulcão dessa altura. Dessa altura aqui. Espera aí. Escada de... Tá? É pra não derreter, tá? Com magma. E a gente vai usar essa área aqui toda aqui. Depois a gente deleta as escadas. Então vai ser mais ou menos isso aqui. Pra gente poder se movimentar aqui dentro. Quatro de altura pra cima e três pra baixo. Então... Aqui. Mais uma aqui. Parede dupla. Até aqui. Aqui não precisa de parede dupla. Condutividade zero. A altura do vulcão é três, né? O vulcão ele tá nesses três blocos aqui, ó. Nesses nove blocos aqui, na verdade. Então eu posso usar... Esse absalito aqui, ó. E fechar aqui com um bloco... Aproveitar o absalito em cima. E fechar com um bloco de obsidiana que não derrete. Assim, ó. Qual é a minha ideia aqui? Minha ideia é exatamente... Fazer com que os dois vulcões tenham a mesma vazão. Tá? Eu tô... Ó, por exemplo, aqui, ó. É... A saída do vulcão é aqui no centro, aqui, ó. O magma cai aqui no centro. Tá? Então ele vai escorrer pra cá e vai cair aqui. E desse lado aqui, ele vai escorrer pra cá e vai cair aqui. E é o que em cima aqui é o contrário. Tá? Então, tipo... Mesmo que eles não tenham exatamente a mesma vazão, vai ser quase a mesma coisa. Porque esse aqui vai escorrer três células pra cá e esse aqui vai escorrer três células pra cá. Né? Infelizmente, esse aqui, ele tá um pouco de centro. Mano, se ele tivesse aqui, seria perfeito. Só que esse aqui vai fazer com que caia um pouco mais de magma pra esse lado aqui. Mas não tem problema. Pelo menos os dois vão pingar no mesmo lugar. Então a gente vai usar toda essa área aqui de baixo, aqui. Ah, parabéns. Parabéns pra vocês dois. O que tem aqui disponível? Arenito, né? É, tem arenito. É isso aqui. Chumbo. Ah, eu tinha tampado aqui minha saída de... É bom que quando eu for escavando aqui, esse chumbo vai cair e ele vai acabar resfriando, né? Então não foi de tudo ruim, não. Vou escavar essa área aqui. Vou escavar tudo aqui. Menos a área dos vulcões. Né? Menos o 3x3 aqui. Esse aqui é o último a ser escavado. Então aqui a gente escava tudo também. Aqui também. Aqui nós vamos trabalhar com... Dois blocos ali abaixo. Depois a gente vai fechar. Tem que isolar essa área. Né? Essa parte de baixo aqui vai ser... Vapor. Né? Uma grande quantidade de vapor aqui armazenado pra transferir... Essa temperatura aqui. Eu tinha achado um vulcão mais ou menos nessa reta lá pra cima. Não tinha? Mariano tá não. Tá bem distante. Se tivesse na mesma reta eu poderia fazer um esquema pra descer esse magma direto. Mas não tá não. Tá bem distante. Então aqui a ideia é exatamente essa aqui. Vai fechar... Esta área aqui. Até o absalito. É aproveitar o meio de fortuna, mano. Absalito aqui é um meio de fortuna. É... Não esquecendo que nesse mapa nós não vamos ter... Volframito. E por consequência não vamos ter... Termita. Né? Mas o nióbio tá aí pra gente usar, né? Quando tiver condições o nióbio vai poder ser usado. Mas termita não vai rolar não. Então um material... Um aço... Um aço não, né? Um metal aí forte pra aguentar a temperatura. No caso, no momento aqui vai ser o aço. Né? Pra aguentar a temperatura. Tinha que ser dois blocos, né? Tinha que ser dois blocos, pô. Depois da escada, dois blocos. É... Medindo errado. Vocês tão presos, mano. Como é que vocês conseguem um negócio desse? Como é que alguém vai vir salvar vocês? É... Descer uma escadinha aqui pra poder finalizar. A parte de baixo é a parte crucial, tá? A parte de baixo é onde encosta o material e a condutividade... Arregaça a temperatura. Então aqui é 3x3. Essa área aqui toda vai ser escavada. Essa área também. Essa área também. Aqui eu posso... Ixi, entrou gás ácido aqui, mano. É, de qualquer maneira... Não se dane, né? Essa é a realidade. Esse aqui que chegou de bom aqui pra nós. Ó, já tá saindo flor de seda já. Deixa eu deixar juntar mais sementes. Arenito... Limpar, suprir. Não. Arenito mesmo. Esse fio aqui já era pra eu ter tirado faz tempo já dessa linha aqui, mano. Pra poder pôr mais geladeiras aqui. Deixa eu ver como é que tá a escavação aqui em cima. Beleza. Tá no vácuo, ó. E aí, né? Vamos dar uma trabalhada aqui no... Durante a live. Temperatura tá cada vez melhor, né? Já temos já confirmado 22 graus, ó. Em volta. Aí só tende a diminuir mais. O hidrogênio não tá conseguindo dar conta, hein? 24, 29... Mas ele vai conseguir. Porque conforme ele for passando aqui, ele vai conseguir. Se eu distribuir algumas placas de condução térmica aqui, resolve. Tem uma garrafinha de hidrogênio vacilando aqui. Quanto tem? 9 quilos. Vamos levar ela pra sala dos drecos. Vamos levar ela pra sala dos drecos. Já que tá ali, né? Fazer a dor de garrafa. Ó, os drecos já nasceram. Mano, ficou muito bom. Eu não sei por que ficou tão bom isso aqui, cara. A temperatura fica realmente ali nos 200 graus praticamente o tempo inteiro. Pelo menos enquanto estiver resfriando água, né? Nesse detalhe. Depois que a base estiver fria já do jeito que eu quiser... Vamos ver. Mais um aqui, só pra não ficar estranho. É chumbo? É chumbo. Eu fiz? Sai daí! Cara, tudo zoado, ó. Tá muito quente. 900 graus. Vai baixar a temperatura, mas tá muito quente. Mandar o pessoal pras macas já. É, chumbo derretido, mano. Não é brincadeira, não. O Anthony, a Camila e o Gregório. Muito carvão, 47 toneladas. Acabou o gás natural. A gente poderia até montar mais bombas, né? E jogar esse material nos filtros. Eu acho que eu tô... Talvez eu esteja gastando energia à toa aqui nessa bomba aqui, mano. Porque aqui tem oxigênio, né? Caramba, eu não consegui remover daqui o dióxido de carbono. Ó, aqui é a temperatura, não é? Caramba, os bichos do óleo... Poderia posicionar eles melhor, hein, mano? O lugar aqui não tá bom pra eles. Poderia descer eles pra cá, ó. Aqui, ó. Temperatura boa. Calor. Eu vou descer o... Durante a live, eu vou descer o rancho pra cá, mano. Dos bichos do óleo, ó. Um quilo e meio de dióxido de carbono. Ali talvez tenha sido uma boa opção no momento que eu... Ó, tem outro vulcão aqui. No momento que eu fiz, mas eu acho que agora já chegou a hora de mudar o lugar deles já, mano. Porque aí, descendo esse dióxido de carbono, eu consigo concentrar melhor esse... Esse gás natural. Aqui também tem uma boa quantidade já, né? Ixi, o petróleo já tá estourando aqui também, mano. Tá, deixa produzindo. Não tem problema, não. Baixou a temperatura aqui? É, baixou, mas não o suficiente, hein? Como é gás, demora um pouco mais, né? Pra eles sofrerem os efeitos, né? Da temperatura. É, aqui eles começaram a se machucar rápido porque eles estavam dentro do líquido aqui, né? Tem chumbo derretido aqui, ó. A 400 graus. Pronto, agora já tem chumbo normal. Então, eu vou ter que fazer um airlock de entrada por aqui, né? Agora, né? Tem que mudar. Essa entrada aqui que eu fiz aqui, miou. A entrada que eu fiz aqui tá miada. Quanto mais eu descer isso aqui, na verdade, maior vai ser a área que eu vou ter pra trabalhar com o vapor quente. E é exatamente essa a minha intenção. Eu quero uma área maior. E eu acabei fazendo essa escada aqui errado, né? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou ir até aqui, ó. Eu vou ir mais. Eu vou ir até aqui, ó. Eu vou ir até ali. Eu vou entender depois por que que eu fiz isso. Por enquanto fica a surpresa aí. Tá, eu quero uma área maior lateral. Vou ter muita água. E eu não vou ter como mexer com isso agora. Os duplicantes, eles vão entrar lá. A temperatura vai ser muito alta. E eu preciso deixar isso aqui no vácuo. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ficar legal. Esses vagabundo que estão parando de produzir cerâmica. Será que é porque eu não tenho argila? Acho que acabou a argila, né? É isso aí que eu vou resolver isso aqui agora. Mais argila ali. Estão pegando argila ainda. Eita, rapaz. Quantos ovos de mucura eu tenho? 52. 600 graus. Agora já está... Vixe, mil graus aqui no canto. Aí, belice. Vai ser a minha área de trabalho. Do vapor. E aí, fora tudo isso, essa área aqui de baixo. Para que não tenha nada para me atrapalhar aqui. É, pelo visto, não. Vai ser muito quente esse pedaço aqui. Vou abrir aqui, pegar mais chumbo. Perfeito. Vai ser legal, hein? Vai dar para dar uma trabalhada boa aqui nessa área. Quente, tá quente. Está quente. Sai daí, meu filho. Você de novo, Gregório? Volta para a cama. Temperatura da água, 21 graus. 12 graus aqui na ponta. 8 aqui no meio, 23. Temperatura da base. Quartos já, 100%. Volta desse lado aqui só, mas já está resfriando, né? Resfriamento por irradiação, né? Está passando por aqui a tubulação. Sobe aqui, ó. E aí, o calor não entra mais na base. E tudo esse calor que tem aqui vai se dissipando aos poucos. Porque a base está fria do meio para fora. Então, está perfeito essa situação. Pelo menos por enquanto. Vocês vão terminar de escavar ainda. E aí, durante a live, a gente vai mexer nessa área aqui. E naquela área lá de baixo. Eu vou aproveitar para a gente ir trocando Esse rancho nosso aqui, viu, mano? Olha só a diferença de temperatura aqui. Mais para baixo eu fizer, melhor. Estou descendo para ver. O que a gente encontra, vai. Cuidado. Vai virar vapor, né? Estou descendo aí indiscriminadamente. Com certeza vou dar de cara com magma. Esse vulcão aqui, eu não nem decidi ainda o que eu vou fazer com ele. Cerâmica, 1300 quilos. Vamos ver. Construção e tripofobia. Beleza. Quanto mais construtores, melhor. Vamos ver quem é que vai ser aqui. Vai ser o... Bruninho. Valeu, Bruninho. Obrigado por se inscrever no canal. Seja bem-vindo, Bruninho. Provavelmente é um Bruno, né? Espero que seja. Construção. Capelzinho para você. Prioridade. Na verdade, eu devia ter dado para ele... O traje primeiro, né? 21 duplicantes. E poucos trajes. Vou colocar aqui para... Soltar hidrogênio. Os trecos já estão nascendo, pelo menos. Como é que está a cheovageria deles? 100%. Ninguém está vindo tratar eles ainda. Olha, vai soltar a garrafa. Pronto. Estão pegando rocha ígnea a 1300 graus aqui, mano. Para fazer bloco adiabático. Olha isso. Bloco adiabático a 213 graus. Lembrando que de rocha ígnea não tem condutividade zero, tá? Tem uma condutividade 0,02, se eu não me engano. É, 0,02. Isso mesmo. Está já a cerâmica. Ela tem uma condutividade... Não, espera aí. Tem que ser o bloco, né? Se eu não me engano, é 0,002, eu acho. Se eu não me engano, é isso. Aqui não dá para ver na escada, né? E aqui vem no bloco adiabático. Tem um airlock natural aqui, ó. Perfeito. Esses blocos aqui. Para não derreter. Isso tem que escorrer, sem trocar muita temperatura. Tem que ser de cerâmica. E aí ele não derrete, né? Três blocos de cerâmica aqui, e depois mais três aqui em cima. O importante é que o forninho lá está fabricando cerâmica. Deveria estar, pelo menos, né? Está guardando materiais. Ah, está vindo trazer. Colocar aqui um reservatório de cerâmica, ia ser mais rápido. Cerâmica não, a argila. Armazenador aqui, ó. E aí a gente traz a argila para cá e a produção fica incessante, porque eles estão vindo trazer de longe a argila. Eles estão vindo trazer de 100 em 100 quilos. O que está acontecendo aqui? Saúde do tronco. O crescimento continuará quando as condições melhorarem. What? A atmosfera estava ok, a temperatura estava ok. O que mais precisa agora, essa porcaria? Está de sacanagem comigo, né, mano? A garrafa de água poluída aqui está sacanagem, né, mano? Está soltando 60 gramas. Tem uma tonelada e meia de água poluída nessa garrafa aqui. O que é isso, gente? Joga ela aqui, ó. Água poluída. Prioridade 9. Pronto. E agora eu preciso fechar por fora também, né? É, o ideal mesmo era que essa escada fique um bloco de distância. menos até aqui. Uma bela estrutura, hein? Bom, o desafio já foi cumprido, né? Agora aqui é só... É bônus. O desafio está mais do que cumprido. Mano, essa árvore aqui está de sacanagem com a gente, hein? Quer dizer, o poder de resfriamento do resfriador aquático, né, mano? Ele está segurando todo o aquecimento da base, todos os equipamentos, de tudo. Do calor que vem de fora, da geração de oxigênio, das estruturas, de tudo. Ele está aguentando o... Tudo, tudo. Ele está aguentando tudo e mesmo assim ele continua baixando a temperatura da água. É muito bom o resfriador aquático. Sem nem comparação. Você tenta fazer isso com o termorregulador, meu amigo. Esquece. Você vai ficar aí o resto do... Até o final do ciclo e não vai rolar. Caldando, né? Um bloco aqui, um bloco aqui. Construíram lá o que eu mandei construir. Traz cerâmica para cá. Cerâmica é... Não é minério. É mineral bruto, né? Cerâmica. Cerâmica não. É argila, mano. Não é orgânico. E agora? Meio de filtração, material fabricado, ingredientes diversos. Também não é. Agricultura, fertilizante, fácil. É solo, não é? Argila? Eita! Fala cultivável. Argila. Faz para cá, argila. Carvão, acho que esse aqui consegue entregar, né? Ou não? Deveria, né? Beleza. Meu filho. Ah, tá. Calor, né? Ventou demais. Falar em calor. 63 graus aqui. Tá bom. O vagabundo tava parado, olhando. Parei de fabricar asso, pelo visto, né? É, porque eu acho que eu não tenho... O que que eu não tenho? Cal. Cerâmica pra areia. Fóssil para cal. Infinito. Eu não tenho fóssil, mano. Tá bom. Tá bom. Mas eles estão indo pegar já. Já tem bastante fóssil disponível. Bom, é isso aí. Acho que daqui a gente continua na live agora. Eu só dar uma olhada aqui. Eu provavelmente vou deixar eles construírem tudo isso aqui. Finalizar, limpar essa área aqui. E aí na live a gente continua. Por enquanto é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri